Nesta quinta, o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação, a Seduc, anunciou dinheiro na escola paraense, ultrapassando 200 milhões de reais em aportes estaduais em 2023. O programa descentraliza recursos para a realização de pequenas obras, manutenção contínua das unidades e equipamentos escolares, além da possibilidade de investimentos massivos em ferramentas pedagógicas. Em média, cada uma das 898 escolas da rede estadual de ensino receberá mais de R$ 224 mil nesta primeira fase do programa, um aumento superior a 8 mil por cento. A assinatura do documento que previu o projeto de lei foi realizada durante o encontro com lideranças escolares da Seduc pelo governador do estado, Helder Barbalho, e o secretário de Estado de Educação, José L. Soares. Nos próximos dias, o documento será encaminhado à Assembleia Legislativa do Pará para apreciação. Nós damos um passo decisivo para o melhoramento da infraestrutura de nossas escolas ao momento em que lançamos um programa de recursos direto nas escolas para que cada gestor possa ter autonomia discutindo com a comunidade escolar, debatendo as prioridades, fazer a gestão de recursos que estarão sendo alavancados a um montante só no ano de 2023 a R$ 200 milhões. Isso significa um incremento de 4 mil por cento dos recursos comparados anteriormente a cada uma das cerca de mil escolas do nosso estado. Isto permite o empoderamento do gestor escolar, o empoderamento da comunidade escolar. Cada pai e mãe estarão decidindo junto com o professor, junto com o gestor, aquilo que deve ser feito para, desde a climatização da escola, a reforma estrutural do ambiente escolar, a compra de um equipamento, tudo isto seja um componente de melhoramento do ambiente escolar e, consequentemente, nós possamos ter melhor resultado. O programa Dinheiro na Escola Paraense é uma iniciativa que potencializará e dará autonomia para o desenvolvimento de ações nas escolas. Com o projeto, a gestão escolar na figura do diretor, em parceria ativa com o Conselho Escolar, terão mais autonomia e protagonismo para investimentos alinhados às necessidades específicas de cada realidade. Com repasse superior a R$ 100 milhões, ainda no primeiro semestre de 2023 e mais R$ 100 milhões no segundo, o projeto contempla pequenas obras e reformas, melhoria de infraestrutura física, melhoria pedagógica, manutenção contínua da unidade escolar, sustentabilidade ambiental, garantia de equipamentos pedagógicos e tecnológicos, além da climatização das unidades escolares, essencial para o processo de aprendizagem. Isto compõe pilares de investimento que passam desde o aumento do recurso para o transporte escolar, o aumento de recursos para a merenda, a contratação de mais de 5 mil novos colaboradores que compõem o conjunto de matérias que precisam ter professor dentro de sala de aula, investimentos em novas escolas, em creches, para que nós estejamos consolidando a mudança de patamar na qualidade da educação e possamos garantir que o estado do Pará tenha o resultado no IDEB que seja o melhor e mais transformador entre todos os estados do Brasil.